Um novo sistema de computador deve acabar com o sofrimento de quem está na fila da Central de Regulação de Goiânia. Tem paciente que espera por um atendimento há mais de quatro meses. Informações na reportagem de Vivian Maia. Lúcia é um dos milhares de pacientes que dependem da Central de Regulação para cuidar da saúde. Ela descobriu que tem esclerose múltipla, uma doença que leva a fraqueza e perda dos movimentos. Na rede básica, recebeu este encaminhamento para o HGG ou o Hospital das Clínicas. O médico escreveu que o caso é de emergência, mas a vaga não saiu. Vivo lá sempre para saber. Aí eles falam, a senhora está na fila, a senhora está na fila de emergência e a senhora tem que esperar. A espera já dura quase cinco meses. Nesse tempo, ela piorou tanto que teve de abandonar as máquinas de costura e arrumar uma bengala, porque quase não anda. Não está tomando nenhum remédio. A regulação das vagas, que já são poucas, ficou prejudicada nas últimas semanas por falhas no sistema de informática usado na Central. As panes constantes ainda deixaram muita gente sem autorizações para exames e consultas. No início do mês, filas enormes se formaram. E até hoje, pacientes reclamam de lentidão no atendimento. Quando tem paciência, eu não resolvi nada. Para a gente vir, né? A gente mora daqui quase 300 quilômetros. Para a gente vir não conseguir, né? A Secretaria de Saúde anunciou a compra de um novo programa de computador para resolver o problema. A promessa é de que um investimento de mais de 4 milhões de reais acabe com o sofrimento de quem fica perdendo tempo e saúde. O tempo está passando, a doença está piorando dia a dia e eu queria falar para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura, pelo amor de Deus, que me chamasse, que eu estou na fila de emergência deles lá, de 4 do 4 até hoje. Olha, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente Lúcia Dalva dos Santos de Oliveira tem atendimento neurológico já agendado para o dia 27 de setembro lá no HGG. E a repórter Liliane Bueno traz agora mais detalhes sobre o sistema de regulação de Goiânia. Liliane, é com você. Olá, nós falamos aqui da Secretaria Municipal de Saúde para abordar mais sobre esse novo sistema de informática que vai ser implantado a partir de agora. A gente acompanhou aí durante o mês de agosto várias filas no início de setembro também, o pessoal lá na central de regulação, uma fila enorme, o pessoal reclamando de falhas no sistema. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse problema vai acabar agora. Quem vai explicar isso para a gente é a Secretaria de Saúde, Fátima Moroê. Secretaria, por que esse problema de filas, problemas com check-in vai acabar a partir de agora? Esse problema nós temos uma expectativa muito grande que ele chegue ao fim, que ele realmente se acabe dentro de 60, 90 dias. E o mecanismo certo para ele acabar é a informatização total com o sistema integrado que permite a execução de todas as medidas que hoje são feitas em papel e precisam de intermediários, que elas sejam feitas todas dentro desse sistema eletrônico para que o paciente não precise se deslocar tanto. Secretaria, na prática, como é que vai ficar a vida do paciente? Porque hoje a gente sabe que ele vai até uma unidade de saúde, recebe ali o pedido de um exame, tem que ir à central de regulação, pegar o check-in, ir até a unidade para agendar e depois ir novamente no dia, quando consegue marcar uma peregrinação só. O que muda agora? Muda que o paciente, quando ele fizer a consulta dele, no próprio momento da consulta, o médico já vai conseguir identificar as vagas para o exame que ele precisa e fazer o agendamento daquela consulta ou daquela nova consulta especializada ou o exame que o médico está solicitando já vai conseguir agendar na própria unidade. O próprio médico ali mesmo no consultório? No consultório mesmo pode ser agendado esse exame ou esse pedido que foi gerado nessa consulta. Então o paciente não vai precisar se deslocar para uma central de regulação ou para qualquer outro local, a não ser para o local exato dele fazer esse exame que está sendo solicitado. E vai ser possível, por exemplo, o secretário já fazer o agendamento do exame, dar consulta a retorno? Porque a gente acompanha muitos casos que as pessoas perdem o retorno porque não conseguiram fazer o exame. Claro que vai ser possível e uma outra forma de dar essa garantia para nós é que o próprio sistema nos informa se ele fez ou não o exame. Então se por acaso ele não tiver feito o exame por algum motivo, nós podemos reagendar e comunicar o paciente, ou seja, ele não vai dar viagem perdida. Como é que fica a situação do pessoal que ainda está no sistema antigo? Lá com o chequinho, aguardando? Esse pessoal que ainda tem essa medida do sistema antigo vai continuar até que o período de transição seja concluído e toda a equipe seja treinada para a migração desses dados, de todos esses exames já solicitados, que eles se transformem ou eles se desloquem para o novo sistema. Então enquanto isso nós vamos ter que continuar com o que temos. Lembrando aí, né secretário, que esse período de transição do sistema antigo para esse sistema novo vai variar de 60 dias a 90 dias, então até 3 meses a população goianiense já vai poder estar contando com esse novo sistema. E é claro que nós no Jornal do Meio Dia vamos continuar acompanhando para ver como vai ser essa mudança, se realmente vai melhorar a vida da população, né? Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, tomara, né? Porque na verdade é um sofrimento só, são milhares de pessoas à espera, por exemplo, daquela cirurgia chamada eletiva, aquela que não é considerada de urgência, mas que causa um sofrimento enorme. E a situação piorou nos últimos tempos, né? Porque o sistema deu pane, você não conseguia marcar nada, nem consulta, nem exame e muito menos cirurgia. E acabou acumulando, né? Marcação de cirurgias, de consultas e é um sofrimento que vai se arrastando aí por muito tempo e além da doença, a pessoa viveu essa angústia de não conseguir a cirurgia.